Olá pessoal tudo bem com vocês aí pessoal trouxe um vídeo aqui para mostrar para vocês outra parte da fósseis séptica Se você gostar desse vídeo aí o vídeo foi de vocês e não esqueça de inscrever-se, dá um like, se não está no sino que vocês também podem fazer mais vídeos e colocar no nosso canal aí Compartilhe o vídeo com seus amigos aí, interage no vídeo, deixe sugestão de vídeo, vamos lá O pessoal está tupindo já aqui, jogando a terra Aterrando aqui a fossa A terra está em cima aqui Nelson, o Nelson está carregando a terra aí A mão de terra aqui O Nelson ajudou a fazer a fossa aqui, ele e Moisés Interessa fazer isso, é só entrar em contato com os meninos aí que eles fazem para vocês aí Deixa eu acontar dentro da descrição do vídeo aí Qual que é o número do celular seu? 911159360 Aí o número do celular do menino aí DDD38 É só entrar em contato com eles aí que eles estão aí Ajudando aí, fazendo a fossa para vocês aí Ajudando aí Ajudando aí, né? Tupindo a fossa aqui, ó Se você gostar do canal aí, o pessoal aí, o vídeo que eu utilizo para vocês aí Não esqueça de inscrever-se Dá um like aí, tudo bem? Vai entupir os buracos todos aí, é Pega e sai do lado de dentro Aí pessoal, a parte de cima está quase aterrada já Falta aqui um pouquinho de terra aqui, ó Aí está chegando aí Falta mais um pouco ainda para acabar de aterrar aí, ó A Nelsa acabando de jogar a terra aí, ó Tem um passou cana aí de fora a fora aí, ó Já valeu, tá aberto Finalizando aqui a fossa séptica O pessoal está finalizando aí, ó Entendeu? É isso aí, ó Valeu, pessoal Então é isso aí, pessoal É esse mesmo vídeo que eu coloquei no nosso canal E se vocês gostarem do canal e o vídeo for de vocês aí Não esqueça de inscrever-se Dá um like Adiciona também o sino Para que vocês também Fiquem por dentro E ainda mais gente Colocar no nosso canal aí Compartilha o vídeo com seus amigos aí Interage no vídeo Dê sugestão de vídeo Então é isso aí Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau